Irmãos, eu peço a vocês que escutem, prestem atenção, não fique só no grupo de WhatsApp, não fique só no meio da rua e não fique só de boca em boca em live e Facebook. É pra todo mundo lembrar todos os dias que Thais morreu, que Thais pediu socorro no hospital e a médica mandava Thais voltar pra casa. Se eu fosse médica, eu estudei 11 anos pra ser um médico, eu não vou deixar uma pessoa morrer grávida com a criança atravessada na barriga se eu sei que ela não tem condições de ter um parque, não fala. Então a gente pede dignidade, competência, quem queira trabalhar, que o prefeito Aldo Júnior faça alguma coisa, porque ela é prefeito dessa cidade. Coisa que eles são até de grupo de WhatsApp pra não escutar a gente falar a verdade. Cadê? Tem alguma autoridade aqui? Juiz, promotor, delegado, polícia? Não tem. Porque a gente somos sozinhos. Se a gente, a população, não se unir pra botar pra quebrar, já era. Nosso voto em 2018 era pra ser zero nas urnas, porque ninguém merece ser ali. Nem em hospital, nem muito menos em eleições. Eu sou da igreja católica, nasci me criei na igreja, uma coisa que eu aprendi com os padres foi que a mãe é teu próximo mais do que a ti mesmo. A gente tem que fazer pelo nosso próximo. Nosso próximo não é ela, não é ele, não é fulano. A gente não sabe quem é. É que a gente quer ir ajudar. Então a gente não tá aqui falando de boca pra fora, querendo chamar a atenção do mundo. A gente quer chamar a atenção de currais novos. Porque lá em Natal já tá cheio, que foi negligência médica, mas o hospital disse que não foi. Então o hospital prova o contrário. Porque doutor Arimatea já saiu do hospital. Ele não trabalha mais lá. E ele disse que não foi.